Bom demais, aqui quem fala é o locutor de rodeios William Boaventura Tô passando aqui pra agradecer o imenso caro em que vocês sempre tiveram com a minha equipe Passando também pra postar esse vídeo de algumas imagens de trabalhos que nós realizamos aí ó Pelos rodeios do Brasilzão afora, beleza? Fiquem todos com Deus, muita paz, muita saúde, muita prosperidade Que Deus abençoe vocês sempre, sempre e sempre Fiquem todos com o Papai do Céu, moçada, é nóis, curtam aí Fiquem todos com o Papai do Céu Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.